Hilux sem placa, eu vou colocar o nome, o apelido dela de Hilux Leve Yashin Quem é futebolístico aí vai entender o porquê Olha só, guerreiros, zerada E tá aqui ele mesmo, Mr. 4x4 Instalando kit conforto nela E pra continuar com o visual, nada melhor do que um kit conforto também que tá de preto Beleza, guerreiros? Hilux absolutamente zero quilômetro, olha só Olha aí, guerreiros Lindo né cara, dá até dó colocar no barro depois né, olha só Camionete sem placa Olha que beleza essa suspensão, imaculada né E claro, já é um modelo novo obviamente A Tubarão Sapo, precisa dar uma panorâmica na frente dela aqui Olha aí Hilux Tubarão Sapo Vamos fazer o seguinte Vamos acompanhar essa instalação do kit conforto após a vinheta Senhoras e senhores, saudações Aqui quem vos fala é o Netão Falamos direto da H-automecânica 4x4 de Sinop do Mato Grosso E vamos começar mais um BDA 4x4 BDA, o seu canal de camionetes classe A Sim, o seu canal preferido O seu canal número 1 Olha aí, guerreiros, Toyota Hilux 2022-23 0km sem placa, modelo Tubarão Sapo Instalando kit conforto by Águia E o detalhe, pintado de preto E como vocês estão vendo, meu goleiro também é preto Por quê? Para combinar com a camionete A camionete é totalmente preta E chegou ele aqui mesmo O apresentador MIG, vamos fazer patiqueta aqui Que aqui não pode Beleza, guerreiros? Mas vamos lá, o que vocês querem ver É a camionete? Certamente que sim Olha aí, guerreiros, o perito MIG E a camisa dele é a camisa do Homem-Aranha 2099 Homem-Aranha Miguel Hara Olha aí a habilidade dele, ó É uma pista sobre por que eu chamei essa Hilux de Levy Yashin Quem sabe por que eu estou chamando ela de Levy Yashin Vou dar mais uma dica Goleiro russo, Levy Yashin Fala pra mim aí Guerreiros, a camionete Total Black Fez o Chrome Delete nela, sabe? Olha os emblemas ali Na frente Tirou Primeiro que está fosca, né? Meteu um adesivo preto fosco nela Olha que beleza, cara E bem adesivado, hein? Bem feita a adesivação Deixa eu ver aqui, ó Eu passo a mão aqui assim, ó Quando está lisinho É sinal que foi bem feito Olha lá Está o milionário aqui Milionário Toda habilidade Da Hilux Aqui o milionário Acabou 39 anos na Toyota Não foi, milionário? Milionário tem 37 anos de idade 39 foi na Toyota, né, milionário? Só usou a pilula Não fala essas coisas Se não tem gente que fica grilada com nós, milionário Olha aí, Guerreiro Total Black Vocês estão vendo que camionete style Essa aqui tem que fazer um book dela Além de zerada Além de ser zerada O cliente tirou todo o que é Tudo o que é cromado Os emblemas Olha lá Aquele Hilux ali Botou o adesivo em cima A roda Deixa eu dar uma olhada se tem adesivo na roda Não, acho que essa roda aqui Ela vem fosqueada mesmo de fábrica Porque eu vi Naquela que vem com detalhes foscos Colocar adesivo também em cima do detalhe Naquele modalidade Chrome Delete Olha só Olha o peito de arte, Guerreiro Nunca vi uma A única chave que viu Foi do robô lá na fábrica Montando ele, ó Eu ia falar Hilux Darth Vader Mas a Hilux Darth Vader Fica muito Iria ficar muito Previsível, né Essa aqui vai ser a Hilux Leve e ache Quem for Quem manja de história de futebol Hoje já deve ter matado a charada Por que eu tô chamando ela assim? Olha o câmbio automático dela, Guerreiros Olha só Que beleza, Guerreiros Nota 10, né Nota 10 Vamos ver a data do Que foi feito esse cardan aqui Vamos lá, ó Dana Argentina Divisiones de Cardanes 337-140-0K-162 Aqui, vamos ver a data Tá aqui em cima geralmente, né Aqui a data aqui, ó 6 do 10 de 2022 Hoje é dia 12 do 11 O encaminete tá fresquinha De 2022, né Do ano corrente Aí o perito Mig Olha lá, Guerreiros Vamos ver se esse cardan foi feito No mesmo dia Esse outro aqui Ó Aí aqui, Guerreiros Ó, foi feito no mesmo dia, ó 6 do 10 de 2022, ó Ó o controle de qualidade aqui, ó Tchan, tchan Colaram a etiqueta Depois viram Fizeram o controle de qualidade De vibração Alinhamento Enfim, tudo Sensacional, Guerreiros Sensacional Olha isso Rai-lux ficou belíssima Eu falei pro cliente Rapaz, essa Rai-lux sua é linda, hein Esta Rai-lux sua é linda Eu gosto de ver o carro Com alinhamento Ó, o alinhamento foi feito aqui Certinho Tá vendo, ó Tudo Na posição aqui Tudo marcado Eu gosto de ver o alinhamento Aqui vai ver a posição das arruelas Geralmente, ó lá Onde que alinhou Certo Alinhou também Quem será que é o alinhador Da Toyota lá, hein Tem um cara lá Que alinha essa caminhonete, né Pelo menos confere Ela pra sair, né Olha isso Sensacional, né, Guerreiros Então, Guerreiros Vamos colocar o kit conforto Baia-Aguia aqui Vocês sabem que originalmente Ele vem azul E a gente A pedido do cliente também, né E claro Pra ficar Combinando com todo O restante da caminhonete Devidamente preto Certo Aqui nesse canal Já tem um tutorial Ensinando como que Instala esse cardan Esse cardan Como que instala esse kit E aqui nós temos O kit prontinho Pintadinho Pra colocar lá Pra combinar com a caminhonete Olha só Show de bola, Guerreiros Milionário Tá agarrado na orelha Já sabe fazer De cor e salteado Já, olha Esse menino É um menino de ouro Menino de ouro Como eu falei pra vocês Toyota E o Hilux aqui Tá vendo tudo preto A tampa traseira Aqui, a maçaneta Também Chrome delete Caminhonete Não tem nenhum cromado O para-choque Também, olha O para-choque Tem um adesivo em cima E ficou interessante De bom gosto Que ficou a caminhonete Ficou Fosco E As partes que eram cromadas Ficaram Black piano Detalhe interessantíssimo Olha só Maçaneta Da porta Das portas também Black piano Quando eu baixar Essa caminhonete Aqui a gente vai dar Que ele confere nela Fazer tipo um review Nela pra vocês aqui Um raio-x da águia Mostrando como Que o cliente fez Chegou nota 10 O freio Continua TRW Sistema TRW Indústria brasileira Olha aí Feito no Brasil Manda pra Argentina Monta lá A gente fala assim Fabricante de automóvel Mas a grande maioria Das fábricas Ou melhor Das marcas São montadoras A Toyota Ela é dona Do A Toyota é dona Usa a mortidade Da Da Acaiaba Da Aicin Dona da Denso Dona da Que mais Qual marca de peça De várias outras peças Aqui Agora que Me fugiu o nome Então ela monta Ela fabrica As peças Pra ela montar Os caminhonetes Daí Vem o controle De qualidade Da Toyota Também Né Guedes E quando você Quando você Tem controle De qualidade Por exemplo Essas Fast food O mais famoso Burger O mesmo Burger King Eu não sei Mas o McDonald's As batatas Deles Vem de fazendas Que até A cidade Da terra É medida Pra ter a batata No ponto Certo No ponto McDonald's Então a Toyota Como fabrica Muita peça Então a qualidade Sempre está Sempre está Lá no topo Aí Já colocou Um lado Já vai Colocar Outro lado Guerreiros Precisa engraxar O cardan Milionário Já não Né Falando Engraxar cardan Guerreiros Será que Esse cardan A 22 Aqui A 23 Tem engraxadeira Ou é blindado Vamos ver Tem engraxadeira Olha aí Aí eu pergunto Né Por que que a Toyota Até hoje Usa engraxadeira Nos cardan Tem algumas marcas Que colocam Blindado Fala pra mim Entendeu Graxado Não Tá engraxadinho Inclusive Tá até engraxadinho Né Tá certinho Engraxadinho É bonito Né Que eles veem assim Parece um protocolo Agra Né Não parece um protocolo Agra de revitalização Ou o protocolo Agra Parece a fabricação Da Toyota Nota 10 Né É isso aí Guirreiros Show de bola Se o milionário Colocar mais esse lado Aqui ó Ó Fazer o lado Como é que faz Você tira fora O velho E coloca o novo Beleza Show de bola Daqui a pouco O milionário já Vai dando continuidade Na instalação Muito bem Senhoras e senhores Olha Isso aí Instalação Deixa eu ligar aqui O flash Momento Ligar a luz Aí Olha aí Guirreiros Sensacional Olha só Kit Kit Conforto Da Hilux De Hilux Leve E Ashing Quem já descobriu Por que esse nome? Quem já descobriu Olha quem está fazendo barulho Aqui Olha quem está fazendo barulho O menino chinês E o perito Olha lá Guirreiros Sensacional Então é isso Guirreiros Eu estou conversando com o proprietário dela ali E ele me falou uma coisa interessante Essa aqui é a versão SR Essa aqui é a versão SR É a versão SR Por que? Ela é Ele comprou ela assim Por causa do Ele comprou ela assim Por causa do Que ela já vinha com os apliques pretos Certo? Já vinha com os apliques pretos Já vinha com os cromados De fábrica E na cor do acorreceria Ou preto Então Veio esse projeto O Railux leve a chinelo aqui Ele pegou E já falou Vamos comprar a SR E A SR Entra naqueles descontos De proprietário De Produtor rural De De CNPJ Então Segundo o proprietário Em relação ao custo-benefício Esse Nesse ano aqui Essa Railux SR Está sensacional Beleza Guirreiros? Então vamos lá Vamos Dar aquele confere de dinheiro ali Vamos regular no frio ali Babadear O Cardan Ou colocar uma graxa azul no Cardan Só para marcar a rede território Não precisa, né? Isso aí Vai lá Vamos mostrar no vídeo Guirreiros Olha isso aqui Guirreiros Caminete está com 800 km Olha só Olha lá Frouxinho Grampos está frouxo Guirreiros Olha aí Nossa Ó Aí Guirreiros Tem que dar aquele confere No molinho de traseiro Só que esse confere aqui É para ser feito Numa revisão de entrega, tá? Lá na Toyota Lá quando a gente entregava a caminhonete Na nossa época Nós já reapertava Guirreiros Olha aí Olha aí Guirreiros Reaperta o grampo traseiro Essa versão dessa Railux 2016 de antes Tem esse problema Olha lá Rapaz Essa é uma peça Essa é uma peça que foi montada Para lutar Para lutar Para lutar Para lutar Esse É acessório Essa é uma ideia de vocês? É Muito bem Senhoras e senhores Vamos fazer aquele RTC Agora aqui Após a instalação Do kit conforto Mas vai ser curto Só para sentar mesmo Ele aqui Dá umas freadas bruscas Aqui Só para ele fazer um assentamento Nós conferir uma peça ali Falando de conferir a peça Vocês viram o molinho? Tem que conferir Eu vou falar para vocês Eu acho que não conferiram Na revisão de entrega No checklist Quilometragem 853 km Olha isso 853 km Cabinete zero Guirreiros E essa aqui é a SR Tá vendo? Olha o banco dela Não é de couro E eu vou falar para vocês Que banco confortável Que banco bom Que banco top Que banco sensacional Banco sensacional Guirreiros Tá vendo? Olha só Lindo né? Lindo esse banco É isso aí Show de bola Olha só E aí a Hilux Zerada assim Cheirando a tinta Literalmente Às vezes você fala Você está cheirando a tinta Para falar de um carro novo Né? Esse aqui Está realmente novo Beleza? Está realmente novo Olha só Nota 10 né? Guirreiros Nota 10 Já descobriu Da onde veio esse nome Leve Yashin? Quem já descobriu? Fala nos comentários aí Como essa aqui é a SRV Ou melhor SR A chave dela Digamos É a chave normal Né? A chave de contato Normal Canivete Está vendo? Naquela chave Do botão E tudo Mas para mim Isso aqui é style demais Como será que Saiu uma dessa aqui Para ser no PJ Já pensou que ia comprar Uma dessa aqui? Né? Desse jeito aqui Só que cinza Fazer essa mesma Projeto aqui Só que cinza Muito bem Senhoras e senhores A Hilux Leve Yashin Leve Yashin Vem do nome Do goleiro russo Que é considerado Por muitos O goleiro O melhor goleiro Da história do futebol E ele usava Um uniforme preto E ele era chamado De aranha negra Beleza? O goleiro aranha negra E aí essa aqui É a Hilux Aranha negra Olha que bom gosto Até o A máscara do farol Essa máscara negra Do farol Ajudou Então essa caminhonete É uma SR Ótima opção Com os benefícios Segundo esse proprietário Aqui Por isso que ele optou Por ela E eu também Vou falar para vocês O seguinte Interessantíssimo Essa caminhonete A roda também Vim pela roda Que era a SR Até pensei Que fosse uma Flex Mas não É SR mesmo Aí a SRV Tem o banco de couro Mas como eu falei Para vocês Olha só que banco Sensacional Entendeu? É um banco sensacional Portanto eu diria Que esse banco aqui Eu acho que eu prefiro Esse banco Do que de couro E claro né O eterno relógio Da digital Da Hilux Já é tradicional Quem critica Esse relógio aí É inveja Quem critica É inveja Não consegue fazer Um relógio Que dura tanto tempo Eu já peguei A caminhonete Parada no tempo Se abrir a porta O relógio estava funcionando Teve uma vez Que ficou um tempão Lá na concessionária Que a gente trabalhava Ficou um tempão A caminhonete Da de seguro Ficou um tempão É O cliente queria Que desse PT A seguradora Não queria dar o PT Foi um rolo Ficou lá Virou uma briga Sei lá Depois de um ano De um ano De um ano De dois anos A gente foi tirar ela Do canto E está lá O relógio funcionando Como ele precisa De pouca carga Se tivesse de carga Na bateria Ele manteve E aqui Como eu falei Para vocês Guerreiros O nome Está com black piano Aí aqui no meio Não dá para colocar Ficou cromado O parasolto cromado Colocou o black piano Nesse Toyota Aqui Também Colocou em cima O black piano Aqui na maçaneta Da porta Também A gente sabe Que ela é cromada Olha aí Mas por fora Fez o chrome Delete Protodificação Original Na SR Eu acho que não vem Acho que foi colocado Até porque É da Queco Só o produto De caçamba Eu acho que é original O Santo Antônio Não é Maçanetas O cliente Obviamente Tem crianças Está vendo Show né Guerreiros Olha aqui Sensacional Canops Canops É o grupo Canops Onde eu trabalhei Guerreiros Olha aqui Foi comprado lá Então Como ele é de Nova Mutum E lá tem Canops Deve ter comprado lá E ver se está lá o kit Aqui Show né O canal é top Guerreiros Olha só Então querido Essa aqui É uma Hilux SR Completamente Vamos ver se tem Alguma atualização Visível nela aqui Vamos ver Então vamos Deixa eu ver se tem Alguém que vai me ajudar A levantar O capu Muito bem Senhoras e senhores Olha isso O motor Da Hilux Olha que beleza Deixa eu ver Se eu reconheço Mais alguma Atualização Aqui Aquela atualização Agora já é protocolo Certo Aquela Aquela proteção No reservatório Da direção hidráulica A bateria Original Ah Quantos amperes Então Vamos ver 65 Guerres Olha aí 65 amperes Está vendo CCA 582 Beleza E claro Ele ar Como você viu No vídeo Sabadão Ele ar Até a Nissan Ele ar Se você não viu Você verá No próximo sábado Não sei exatamente O dia que esse vídeo Vai lá Até a Nissan A Frontier Vem com bateria Ele ar De fábrica Portanto Guerreiros Quer uma bateria Boa no seu veículo Ele ar E se a Toyota Coloca Meu amigo Aí que dá O grande Selo de qualidade Beleza Nota 10 Show de bola Hein Guerreiros Caminhonete está linda Linda Quando eu vi ela ali fora Eu falei Nossa que caminhonete linda Vamos registrar esse momento aqui É isso aí Senhoras e senhores Então Gostou Instalação do kit Confort Nessa Hilux Zerada 12 22 23 Com 853 Km Pintamos ele de preto Que vai ficar Style Eu coloquei meu boné O boné preto Da oficina Para combinar Com a caminhonete Aí gostou Quer comprar um boné Como esse Aí na edição do vídeo Tem um contato aí Eu mando para vocês Beleza Guerreiros Nota 10 Show de bola Certamente que sim Gostou desse conteúdo aí Então se inscreve no canal Dê essa força para a gente aí E claro Compartilhe com suas redes sociais Faça algum comentário aí Nem que seja um legal Valeu Top Show de bola Sensacional Garrado na orelha Fala alguma coisa Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito a sua caminhonete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aquele abraço Tchau 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 Obrigado.